Nesse vídeo eu vou ensinar pra você a amostra de um ponto fantasia mais fechadinho, ideal pra peças de inverno, mas também pra peças de decoração. Ele é bem fácil de fazer, só que o efeito dele fica bem diferenciado. Então a gente vai utilizar aqui pra essa amostra o fio Balloon, que é a cor 512, esse azul. Ele é um fio 58% algodão, 42% acrílico, a tex dele é 333, o novelinho vem com 300 metros, 100 gramas. E a agulha que eu vou utilizar pra crocheter com Balloon é a 3,5 milímetros. Então esse ponto, pra gente começar aqui, ele é ponto múltiplo de dois, e ele vai repetir da primeira quarta carreira. Então vamos a aulinha? Então sabendo de todas as especificações do ponto, eu vou fazer a minha amostra com 28 correntes. Você vai fazer a laçada inicial e as 28 correntes. Feitas as 28 correntes, a gente vai pular 3 correntes a contar da agulha, que é pro ponto alto, e eu vou pular mais uma, porque os próximos dois pontos eu vou trabalhar pontos cruzados. Então, ó, pulo 4 correntes, vou na próxima, faço um ponto alto. Agora eu volto naquela correntinha que eu pulei, anterior a esse ponto alto que eu fiz, e faço um ponto alto pra cruzar. Pulo um ponto, vou no seguinte, faço um ponto alto, retorno ao ponto que eu pulei, e faço um ponto alto pra cruzar. Pulo um ponto, vou no seguinte, faço um ponto alto, retorno ao ponto que eu pulei, e faço... Um ponto alto pra cruzar. Eu vou trabalhando estes pontos altos cruzados até o final da carreira. Lá eu vou terminar com um ponto alto, né? Porque eu iniciei aqui com um ponto alto também. Então, sempre pulando um ponto, no seguinte, fazendo um ponto alto, retornando ao ponto anterior, que você pulou, e fazendo um ponto alto pra cruzar. Pra toda a carreira. Quando você trabalhar toda a carreira, ela vai ficar dessa forma, e você vai terminar com um ponto alto na última corrente. Temos a primeira carreira pronta, agora vamos pra segunda. Pra segunda carreira, eu vou subir uma corrente, viro o trabalho, no mesmo ponto que eu subi a corrente, eu faço um ponto baixo. e faço também mais um ponto baixo, no próximo ponto da base. Então, eu comecei com dois pontos baixos. Agora, você faz uma corrente, pula um ponto da base, e no seguinte, faz um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto da base, e no seguinte, faço um ponto baixo. pra toda a carreira. Uma corrente, pulo um ponto, no seguinte, faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no seguinte, eu faço um ponto baixo. Trabalhe dessa forma até o final da carreira. Aqui no final da carreira, quando você fizer o penúltimo ponto baixo, a corrente, você pula o penúltimo ponto da base, e no último, que são aquelas correntinhas, do início da carreira anterior, na terceira correntinha, você faz o ponto baixo. A gente vai trabalhar mais duas carreiras, dessa forma, com ponto baixo e corrente. Sempre começando com uma corrente, vamos pra terceira carreira, e no mesmo ponto que eu subi a corrente, eu vou fazer um ponto baixo. e vou fazer mais um ponto baixo, na correntinha de espaço. Fiz um no ponto baixo, um na corrente de espaço. Agora, eu continuo. Uma corrente, pulo o ponto baixo, e na correntinha, eu faço o outro ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, na correntinha, eu faço ponto baixo. Sempre vou fazer o ponto baixo, naquela correntinha de espaço, e sempre começo essas três carreiras que eu vou trabalhar agora com pontos baixos, trabalhei a primeira, tô na segunda, depois vou fazer a terceira. Todas começam com dois pontos baixos, pra dar certo a sequência, uma corrente, um ponto baixo no espaço, uma corrente, um ponto baixo no espaço, uma corrente, um ponto baixo no espaço, pra toda a carreira. uma corrente, um ponto baixo no espaço, uma corrente, um ponto baixo no espaço, já estou chegando aqui ao final da carreira, e a gente vai virar pra próxima. Então, eu tô na terceira carreira, né? Depois eu vou trabalhar a quarta. aqui no último ponto eu faço o último ponto baixo. Então, eu terminei aqui com um ponto baixo no último espaço, e tinha aqueles dois pontos baixos no final, eu terminei com uma corrente, um ponto baixo no último ponto baixo. faço mais uma vez, uma corrente, viro o trabalho. No mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. E agora eu vou na correntinha e faço o segundo ponto. Sempre começo com dois pontos baixos. Agora eu consigo intercalar. Uma corrente, um ponto baixo no espaço. Uma corrente, um ponto baixo no espaço. Uma corrente, um ponto baixo no espaço, pra toda a carreira. e lá no final, como eu tenho dois pontos baixos, eu vou pular o penúltimo e faço o último ponto baixo no último ponto da base. Ó, tem os dois pontos aqui no final. Faço uma corrente e um ponto baixo no último ponto. Eu fiz aqui a minha quarta carreira. Primeira de pontos altos cruzados, e fiz essas três com pontos baixos. Agora, eu vou começar a repetir o desenho do ponto. Eu vou fazer novamente essa aqui de pontos altos cruzados. Depois, as três com ponto baixo e uma corrente. E é assim que eu vou intercalando pra toda a amostra. Então, agora, pra essa quinta carreira, que já é a primeira da repetição, eu subo três correntes, pro primeiro ponto alto vir o trabalho. Eu pulo aquela correntinha que eu tenho na base, vou no ponto baixo, faço um ponto alto. Aí, eu volto na correntinha e faço ponto alto pra cruzar. Então, o primeiro ponto, eu faço no ponto baixo, né? Pulando a correntinha de espaço. Depois, eu volto na correntinha pra cruzar. Um ponto alto no ponto baixo, volto e faço um ponto alto na corrente de espaço pra cruzar. Um ponto alto no ponto baixo, um ponto alto na corrente pra cruzar. Ele vai formando um desenho bem lindo. Sugestão pra peças masculinas. Fica um ponto bem fechado, bem discreto. Mas, com detalhe desses pontos cruzados, dá um charme, assim, pra essa amostra. Você vai trabalhando até o final da carreira. Um ponto alto no ponto baixo, e um ponto alto na corrente de espaço pra cruzar. Um ponto alto no penúltimo ponto baixo, e um na corrente pra cruzar. E termino com um ponto alto no último ponto baixo. Ó. Ela vai ficando assim. Agora, você vai fazer aquelas três carreiras com um ponto baixo, uma corrente, sempre começando com dois pontos baixos, pra cada início da carreira de pontos baixos. E depois, você vai repetindo da primeira à quarta carreira, até o tamanho que você desejar pra praticar a sua amostra. Eu já fiz aqui mais algumas carreiras, ó. Veja como fica o efeito do ponto. Ele fica com esses espacinhos, né? Na carreira de pontos cruzados e ponto baixo. Mas, fica um ponto bem fechadinho. Terminei com aquelas três carreiras de pontos baixos, e arrematei. E fiz também uma amostrinha na cor branca, pra você ver como fica ela mais clarinha, ó. Fica um ponto bem discreto. Um cachecol masculino, um colete, uma blusa masculina, peças de decoração, capas de almofada, ó. Um bom ponto pra trabalhar com fio de malha. Você pode fazer caminho de mesa, você pode fazer golas com esse ponto, com uma agulha, uma numeração um pouquinho maior, pra deixar o ponto mais fofinho. Então, comparando a cor escura e a cor clara, fica assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um ponto de crochê fantasia, pra você criar suas peças, fazer seus trabalhos.